O Ceará é um dos estados que mais mata crianças, adolescentes e jovens. Para combater essa trágica realidade, ajudei a criar o Comitê de Prevenção dos Homicídios na Adolescência e presido a Comissão de Direitos Humanos, que recebe, acolhe e denuncia várias violências, inclusive violências policiais e torturas. Já são mais de 30 leis em matérias de direitos humanos aprovadas. Por que cada vida importa? Diante de tanto ataque e retrocesso, erguemos nossa voz defendendo nossas bandeiras. Liberdade, justiça, dignidade humana. Pela diversidade religiosa, pelos direitos das mulheres, pela população LGBTQIA+, pela negritude, pela população com deficiência. Queremos continuar o nosso mandato porque não nos falta coragem para lutar. É companheiro é o nosso estadual.